Oi gente eu sou a Tata e cara esses dias eu mandei lá no meu Instagram se você não me segue não esquece de siglar meu arroba esse aqui é para vocês pedirem perguntas e tal e tinha muita gente falando sobre estar apaixonado pelo melhor amigo pela amiga ou então uma dúvida tinha uma que falava assim Tata tô achando que o meu amigo tá afim de mim o que eu faço e eu pensei cara peraí vamos tomar atitude vamos ver né se tu tá afim do teu amigo então a mim tá afim de que falta falta nada cara já falei outros vídeos aqui que o lance da amizade as características da amizade se interessar de tu gostar de uma pessoa até afinidade e tal é parecido com o lance do amor não tem muito a ver com a paixão ali com a fase daquela frenesia aquela coisa mas é parecido com amor porque tem uma afinidade bem forte então e aqui ajudar você que tá apaixonado pelo seu amigo pela sua amiga ou então você que tá desconfiando que sua amiga da amiga da fim de você então separei aqui alguns indícios que o seu amigo está afim de você é só uma ideia tá tu tá afim do teu amigo da sua amiga eu acho que tu pode deixar no ar dar uma indiretinha jogar num grupo do whatsapp eu mandar pra ele pra ela esse vídeo assim só pra talvez ele perceber suas características na relação de amizade de vocês ali pensar só querendo me dizer que ela tá afim de mim acho que tá querendo me dizer que tá bem só uma ideia tá eu separei seis indícios de que tem o seu amigo está afim de você e se tá na dúvida se tu tá afim dele se tu faz com ele significa que você também tá afim dele a cara por falar de estar apaixonado pelo amigo pela amiga o meu aplicativo não sei se você já baixaram está aí na dúvida está passando por alguma situação amorosa que está precisando de ajuda o primeiro link da descrição é grátis ele matei a sua situação amorosa de acordo com as informações que tu passa e uma das situações é quando está apaixonado pelo melhor amiga pela melhor amiga então eu posso te ajudar tenho certeza a casa é só baixar o aplicativo aqui para que você escuta tá depois deixa aqui nos comentários que vocês acharam então o primeiro indício é o tipo de apelidinho que vocês se chamam quando vocês se chamam apelidinho esse normal que todo mundo se chama um apelidinho assim que o apelido da pessoa mesmo por exemplo o apelido tata do rola um outro apelidinho por trás sabe sim um segundo apelidinho sabe casal casal tem sempre um apelidinho diferente né eu nem sei apelidinho mas tem um jeitinho de chamar um outro que é diferente então quando tem um apelidinho diferente vindo do amigo pode ser um indício que nem rola mas segundo as intenções ali o segundo indício de que cara abriu o olho pode falar em tua amiga da fim de ti é um abraço mas tipo assim não é qualquer abraço observa no abraço olha que vocês vão se cumprimentar na hora que sei lá tô se pedindo vai sair tal como é que rola esse abraço é um abraço um abraço tchau amigo normal é como cumprimentou a pessoa de quatro tchau tchau um abraço rola muita questão do abraço já rolou conversa sobre o braço abraço é um super indício de que seu amigo sua amiga talvez talvez esteja aproveitando aquele segundinho do abraço ele tá tava pertinho de ti né aquela coisa assim que não rola muito se vocês né não ficaram aí o terceiro indício é a pegação no pé sabe assim aquele amigo que não para de pegar no teu pé principalmente quando a pessoa mais nova aí você consegue não é não é só coisa de adolescente não né não quando a pessoa ficar mais velha também sabe aquele aquela aquele cara aquela mulher que não para de pegar no pé tudo faz é com o cabelo aí usa tal roupa eu prendi o cabelo é só pega no teu pé aí fala coisa errada piadinha pegação no pé é um grande indício sim então me conta aí nos comentários também que pega muito no teu pé tem algum amigo aí que tá dando implicando muito contigo até quando alguma situação que tu pensa não cara fica pegando no meu pé se gostasse de mim não tava uma carinha com a minha cara não tava falando isso não sei eu eu dava uma revisada nesses conceitos aí porque pega no pé um indício forte tá o quarto indício é assim como é que eu vou falar é essa pessoa fica muito preocupada com o teu conforto tá tudo bem quer sentar aqui quer trocar de cadeira comigo ou o que é que eu faço não sei o que pra ti ou o que é que quer que tá com frio que é meu casaco é assim a pessoa tá preocupada se tu tá bem se está agradável o ambiente para ti se tu realmente está querendo tá ali está frio está calor está com sede quando a pessoa tá muito preocupado claro né quando tá com um amigo com uma amiga tu fez pergunta tá com frio e tal mas quando é muito ou várias vezes em qualquer lugar que você está a pessoa está muito preocupada ali de de aí seu indício rio e o quinto indício é se rola muitos presentinhos muito presente porque assim a numa amizade normal que acontece pessoa fez aniversário do bairro aniversário do bairro aniversário da um presente e só né sei lá para todo amigo secreto ou no natal talvez ou sei lá agora quando tem aquela amizade dizia assim que tudo é um presente não precisa ser um presente cara comprou não uma lembrancinha um bilhetinho rola muitas troquinhas de muitas coisinhas ea pessoa está sempre querendo é que tu leve lembranças dela pra casa sabe assim e seu indício em um me conta nesse comentário já rolou esse dia já rolou cara e o sexto e eu acho que mais é importante mas assim que mais da bandeira é quando o teu amigo a tua amiga não se relaciona com ninguém e tu não consegue entender o porquê tu não consegue entender o motivo até fala que ela está apaixonada pela fulana está apaixonado pelo fulano e tal rola os assuntos assim que talvez seja pra tarde botando ciúme ou talvez seja pra pessoa está tentando entender qual que é a tua né porque às vezes a pessoa larga assim ó é eu tô tô gostando da fulana ali do fulano ali tô 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 poxa tô apaixonada faz tempo já é é tempo já que a pessoa não só de olho na tua reação entendeu ela quer saber se não rola a preocupação da tua parte porque daí é uma boa é uma boa quando está apaixonado por alguém porque a pessoa que já pensava por ti também no amor há no amor aí já tem uma não é uma coisa diferente tá agora na paixão porque a pessoa te ame mas que tudo nesse mundo seja apaixonado loucamente por ti claro né cara às vezes conhece teu amigo tua amiga 1 2 anos e aconteceu nesse período a pessoa não se relacionar com alguém normal mas se passa muito tempo muitos anos todo mundo vai e volta encontra a gente termina tal e aquele teu amigo tá ali te olhando clamando pela tua atenção e não se relaciona sério com ninguém eu desconfiaria eu abriria meu olho meu amor então foi isso espero muito que vocês tenham gostado tem mais vídeos nessa playlist nesse vídeo se inscreve do canal um beijo tchau